Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar minhas provas Muito bom E a bateria ficou fraca aqui Vamos lá Olha, deixa eu ver aqui, pera aí O errozinho foi aqui, né? Se não fosse esse daqui seria assim Mas parabéns, aí foi o lápis Aí confundiu, né? Botou o lápis com o E E sem o acento, aí foi só esse, né? Restante tudo sem, parabéns, minha filha, continue assim Estudando, o mais importante é aprender Muito bom Opa, desculpa Eu passei passando aqui no rosto dela, desculpa Nossa, e essa pontinha bate em mim É, tem que tomar cuidado Olha aqui, vamos ver rapidamente Muito bonito, olha a pintura ficou excelente Olha aí, ah, dos planetas, olha Muito bom, parabéns, filhota Parabéns, olha que pintura bonita, ó Aqui é a toquinha, né? Linda Aqui, ó Muito bonito Muito bonito Ciências Filha, você tá de parabéns, minha filha Você está de parabéns Olha que desenho bonito Olha que pintura muito linda Será que vai dar tempo? Olha que bonitinho Cute-cute Olha aí, a mascarazinha A pintura bonita Parabéns Parabéns, minha filha É isso aí Agora é pro joguinho do Roblox Uhum O computador Tchau, beijo, minha filhota Tchau, pessoal Tchau, papai Tchau, tchau Tchau, tchau